Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí ó, não esqueça de dar um joinha, se inscreva no canal, dê o seu like e também o seu comentário. Eu venho com um produto que eu tô precisando comprar um nebulizador né, aí eu fiz a compra desse nebulizador aqui ó, GTEC, GTESH né, entendeu, pro meu bebezão, entendeu, pro meu Carlos Eduardo, aí eu tava procurando na internet o vídeo sobre esse nebulizador e não encontrei, entendeu, aí eu venho mostrar aí agora, mostrar como que ele funciona, entendeu. Mostrar como que ele é por dentro, valeu. Vou abrir aqui a caixa aqui ó, onde tinha lacre, entendeu, o rapaz na hora que eu comprei ele teve que abrir pra me mostrar, aí eu vou mostrando pra vocês aí ó, ele vem bem encaixadinho, é do formato do cachorrinho né, que é pra criancinha mesmo, e tinha do ursinho, eu escolhi do cachorrinho, entendeu, escolhi do cachorrinho. E ele não vem com a máscara grande, ele só vem com a máscara pequena tá, que é infantil, não vem com a máscara grande, tipo assim, que vem com duas, uma máscara pra adulto e a outra pra infantil, não, só vem pra infantil, entendeu. Saco lacrado, entendeu, saco lacrado, e deixa eu ver mais aqui, opa, manual, aqui ó, o manual, com... Deixa eu botar aqui ó, aqui ó, manual, vem filtrozinhos de espuma, pra filtrar o ar né, deixa eu tirar aqui, deixa eu dar uma pausa rapidinho, tô voltando. Voltei aí, isso aqui ó, essas esponjazinhas aqui, cadê, aqui ó, essas espuminhas aqui, é o refil que fica aqui ó, você tira aqui, aqui dentro tem uma esponjazinha do filtro, pro ar não ir sujo, entendeu, pra limpar o ar, o ar ir limpinho, igual um compressor mesmo, entendeu. Aqui, essa parte laranja, borracha macia, encaixa aqui ó, e uma dica pra vocês também, uma dica aí, olha, eu tava vendo aqui, seguinte ó, aqui ele tá em 127, mas só que ele está vindo, todos eles estão vindo em 230, o outro lado ali é 230, com a chavinha virada ao contrário, se você ligar com a chavinha virada ao contrário, ele não vai funcionar direito, ele vai funcionar fraquinho e não vai fazer fumacinha, entendeu, não vai funcionar nebulizador, vão achar até que tá ruim. Aí, vocês tem que vir aqui na chavinha, quer ver, tô voltando já, vou pegar a pausa aqui, vou pegar aqui uma chavezinha pra mostrar pra vocês. Voltando com o vídeo aí, mostrar pra vocês, quer ver, vou ligar o compressor, ligar ele, testar ele agora, mostrar pra vocês como que funciona, entendeu. Por que? Muita gente aí compra desse compressor, esse nebulizador aí, acha que tá ruim, entendeu, peraí, tô voltando. Ó, voltei, ele vem, quando eu comprei ele, ele veio em 230, aí vocês vêm aqui e ligam, ó, ó o barulho, ó. Fraquinho, ó, entendeu, mal da pressão, pode até dar problema ou vão achar que tá com problema, ele vem assim, ó, nessa chavinha ligada em 230. Aí vocês tem que vir aqui, ó, passar pra 127, olha a diferença. Ó, viu, é uma dica aí pra mostrar pra vocês, valeu. Muita gente fala mal, mas eu, eu tenho garantia de dois anos, entendeu, eu não tenho que falar mal não, vou, vou testar ele aí e vou ver se vai funcionar direitinho. Qualquer coisa eu reclamo com o vendedor lá, com o fabricante, eles tem que me dar outro, tá. O modelo é isso aí, ó, entendeu. Infantil mesmo, entendeu. É uma máscara extra macia, performance superior, entendeu, é mais pra criança mesmo, tá. E a dica é dizendo que ele vem em 230, você tem que mudar a chavezinha pra 127, valeu. Vocês gostando aí do vídeo aí, ó, também tem outra coisa também, ó, mostrando pra vocês, muita gente aí, fica, Ah, eu não sei o endereço, só eu não sei o telefone de, de, porque eu perdi a caixa, não sei o que, ó, o telefone é esse aí, ó, 0800, entendeu. Só pra vocês ficarem sabendo, tem comercial aí, tá. Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva lá no canal, tá. Forte abraço aí do seu amigo aí, ó, Carlos Maggioli. Valeu. Um abração aí pra vocês aí, ó.